E aí, pessoal! Mais uma aula nossa, tá? Agora com o zero da função de segundo grau. Isso aqui vocês já estão acostumados. Horrores, né? Porque a gente vem falando de zeros desde o começo da aula de função. Enquanto a zero de uma função, significa o quê? Zerar a função. Procurar um valor de x, tal que a imagem seja zero, né? Que o f de x seja zero. Então, eu estou querendo zerar o f de x, né? Caso a função tenha o formato f de x. Ou a letra que definia a lei, né? Que a lei for f. Aqui eu tenho vários exemplos com várias leis. f, g, h, m, para poder a gente variar. A variável ainda independente é o x, mas eu poderia colocar qualquer outra letra. Inclusive, eu vou começar a trazer isso nas próximas aulas para a gente não ficar muito viciado só em x. Se liga. Olha só. Primeiro exemplo, tá? Eu tenho essa funcional numerei, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, primeiro exemplo. Eu quero encontrar os zeros da função. Aqui todas as funções são bem definidas. O domínio de todas. Qual é? Real. Porque não tem restrição alguma, ok? A imagem a gente não sabe decidir ainda, não. Porque existem restrições para a imagem. Não é necessariamente real. Aliás, não é real em se tratando de uma função do segundo grão. É um subconjunto dos números reais. A gente vai ver mais à frente, nas próximas aulas. Olha só. Mas o domínio é real. Está todas as possibilidades ali. Não são nenhum... Não se refere a nenhuma situação problema. Então, não tem nenhuma restrição para os valores. Eu preciso jogar em x, tá? Se liga. Primeiro exemplo. Eu quero os zeros dessa função. Eu observe nessa função que o meu a é 2, né? Se eu pensar naquele formato da definição que a gente viu na aula passada. O meu b é menos 4 e o meu c é 0. Eu vou dizer que essa função tem um formato incompleto. Falta o c explícito, beleza? Então, se eu quero zero da função, eu estou querendo zerar o f de x. Ou seja, 2x ao quadrado menos 4x é zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Toda vez que eu tiver equação do segundo grau incompleta, eu vou resolver não utilizando fórmula. Eu vou resolver manipulando o polinômio do segundo grau. Se eu tenho incompleto faltando c, significa que eu tenho uma variável x aqui em ambos os termos. Eu posso pegar um x desse aqui e pôr em evidência. Lembra a evidência lá do oitavo ano? Eu tenho x aqui e x aqui. x ao quadrado e x. Eu vou pôr um x desse em evidência. Sobra o quê? 2x ao quadrado dividido por x. 2. Menos 4x dividido por x. Menos 4. Igual a zero. Então eu pus esse membro em evidência. Repare que se você distribuir, você volta a ter isso. Eu só estou colocando em evidência. Ou seja, escrevendo como produto. Fatorando esse polinômio. Beleza? Olha só. Se eu fatoro, o que é que eu tenho? Eu tenho um produto. Essa parcela vezes essa parcela deu zero. Duas parcelas dando zero significam o quê? Que uma delas tem que ser zero, né meu povo? Então, o que é que significa isso aqui pra mim? Vou colocar os dois. Implica. Se isso aqui, esse produto é zero, implica que a primeira parcela é zero. Ou essa segunda parcela aqui também é zero. Da primeira parcela, eu já sei que o x vale zero. Então, o x igual a zero é um zero dessa função. Bem óbvio. Se eu jogar zero no lugar do x, zero é a expressão. Se liga. Ou, isso aqui acontece, 2x igual a 4, dessa equação do primeiro grau, x igual a 4 sobre 2, ou seja, 2. 2 também é um zero dessa função. x igual a zero e x igual a 2 são zeros pra essa função do segundo grau, tá? Ambos valores que eu jogar aí, zero. Ok? Segundo exemplo. A função de lei g. Domínio r. Beleza? Então, quero o zero da função. Ou seja, eu quero que g de x seja zero. Isso implica em que menos 4x ao quadrado mais 10 igual a zero, tá? Também é um polinômio do segundo grau incompleto. Porque se eu for olhar aquele formato, o a vale menos 4, o b vale zero, porque não tem termo do primeiro grau. Se liga. E o c vale 10, tá? Nesse caso, eu também vou resolver isso em fórmula, porque é incompleto. Mas se eu quiser resolver com fórmula, eu posso. Vocês vão entender, vão lembrar de que fórmula eu estou me referindo a partir do terceiro exemplo, tá? Mas, aqui é um polinômio completo. Eu posso resolver sem fórmula como. Diferente do anterior, que tem x em ambos os termos, né? Desse membro, desse polinômio. Aqui eu só tenho x em um termo, que é o 4x ao quadrado. O outro termo é um termo independente. Não tem x explícito. Se liga. Então, eu vou resolver, nessa situação, similar a equação do primeiro grau. Passando tudo que não tem o x para o outro membro. Beleza? Então, fica o quê? Menos 4x ao quadrado, igual a menos 10. Ok, galera? Daí, eu tenho que x ao quadrado é menos 10, dividido por menos 4. Ok? Menos com menos é mais 10 por 4. Tá? Dá... Eu vou deixar 10 e vou deixar 4. Não vou simplificar, não. Então, qual é o meu raciocínio? X ao quadrado é igual a 10. Um número ao quadrado deu... Minto. Um número ao quadrado deu 10 sobre 4. Aí, qual é a interpretação minha? Qual número ao quadrado dá 10 sobre 4? Esse número pode ser positivo ou negativo. E eu vou calcular a raiz quadrada dele. Já falamos disso em outra situação. Por exemplo, um número ao quadrado dá 9. Qual pode ser esse número nos números reais? X é mais ou menos 3. Ou 3. Ou menos 3. Que equivale a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Ou seja, mais ou menos 3. Porque a raiz de 9 é só 3. Mas qual é o número que eu posso elevar ao quadrado e dá 9? Tanto 3 positivo quanto 3 negativo. Elevado ao quadrado vai dar positivo. Vai dar positivo 9. Se liga. Então, qual é o raciocínio? A igual ao quadrado é igual a um valor positivo. Isso significa o quê? Que esse número poderia ser... Tanto o resultado positivo da raiz quadrada quanto o resultado negativo da raiz quadrada desse valor. Tá? Então... Se liga. Isso equivale... Implica, na verdade, que mais ou menos... Raiz de 10 não é exata. Tá? Deixo apenas como raiz de 10. Raiz de 2... Que é raiz de cima e raiz de baixo. Não é raiz de... Perdão. Raiz de 4, quem é? 2. Então, quanto vale X? Tanto mais raiz de 10 sobre 2 quanto menos raiz de 10 sobre 2. Esses dois valores são o quê? E foram obtidos a partir do zeramento da função. Estabeleci que a função vale zero. Quando é que isso acontece? Quando X é mais ou menos a raiz de 10 sobre 2. Se liga. Bora continuar. Então, meu povo querido, vamos para mais um exemplo. O exemplo 3. Beleza? Agora eu tenho a expressão da H de X, domínio real ainda. Ok? Eu quero zero dessa função. Então, eu estou querendo que o H de X vale a zero. Beleza? Isso implica que X ao quadrado menos 4X mais 4 é zero. Ok? Se liga. Então, o que é que eu posso fazer nessa situação? Eu poderia até fatorar esse polinômio, mas eu não vou trabalhar com fatoração nesse caso. Tá? Vou deixar para uma próxima aula uma 4 final de funções. Ok? Eu vou fazer uma aula de fatoração de polinômios e outros tipos de fatoração também. Aqui, eu vou lembrar de uma coisinha que vocês viram no ensino fundamental, que é a chamada fórmula de Bhaskara. Vou deixar aí um linkzinho no vídeo, tá? Para que você veja um pouco da história de Bhaskara. Quem é Bhaskara? Ok? Vocês já devem ter ouvido falar dele lá no ensino fundamental 2. Tem umas demonstrações até bem bacaninhas com geometria para a fórmula de Bhaskara e tal. Geralmente faço isso em sala de aula com meus alunos. Mas, enfim. A gente só vai lembrar a fórmula de Bhaskara. Ok? Qual é a fórmula de Bhaskara? x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 4a. Isso se o formato da função for aquele, tá? Ax² mais bx mais c. O b é o valor que está perto do termo de primeiro grau, tá? B porque o b ali naquele formato estava perto. E o a é o que está perto do termo de segundo grau. E esse delta, o que é que significa? Ainda pensando naquele formato, Ax² mais bx mais c. O delta é o b² menos 4 vezes a vezes c. Eu prefiro fazer assim, estabelecer separadamente o valor de delta e depois pegar esse valor e jogar aqui na expressão. Ok? Então, bora lá para essa situação. Deixei a fórmula de Bhaskara aqui. A gente vai ficar usando ela todas as vezes que a função tiver um formato completo. Eu vou preferir, tá? Aqui nas nossas aulas. Quando eu falo formato completo, eu tenho o valor do a, aqui na expressão que é 1, o valor do b, que é menos 4, aqui nessa expressão, e o valor do c, que é 4. Ok, galera? A, coeficiente do termo de segundo grau. A gente está usando aquele formato. Ax² mais bx mais c. b é o coeficiente do termo de primeiro grau. c é o coeficiente do termo independente. Beleza? Então, nessa função, como é que vai acontecer? Vou calcular o delta primeiro. Quem é o delta? b². O meu b é menos 4. Então, vai ficar menos 4². É bom que você bote esse parênteses, aqui não é as contas, tal, tal, tal. Menos 4 vezes o valor do a, que é 1. O valor do c, que é 4. Resolvendo bonitinho. Menos 4² mais 16. Menos 4 vezes 1, vezes 4, menos 16. Isso aqui dá zero. Beleza? Vamos deixar guardado aí, bonitinho. Guardo e já coloco aqui na fórmula de Bhaskara. O que é que a fórmula de Bhaskara diz? Para encontrar os valores. Porque eu vou considerar um valor positivo e um negativo. Isso aqui é demonstrado. Vocês podem encontrar essa demonstração. É até bom que vocês vejam, tá? Se fosse uma aula de 9 do ano, eu até faria para vocês. Mas é uma aula de funções. Então, eu estou usando isso como pré-requisito. Se liga. Então, x vai ser menos b. Então, menos menos b. Oh, perdão. Menos menos 4. Porque o b é menos 4 nessa situação. Mais ou menos a raiz quadrada de zero sobre 4 vezes o valor de a, que é 1. Ok? Bem calminho. Então, isso vai ficar menos com menos. Mais ou menos a raiz de zero é zero sobre 4. Bom, esse mais ou menos zero não vai me influenciar. Não vai ter problema na minha situação. E vai gerar o seguinte. x é igual a apenas 4 sobre 4. Ou seja, 1. O que aconteceu nessa situação? A minha função h de x, com lei h de x, tem apenas um zero real. Ou, algumas pessoas preferem dizer assim. x1, se eles separem x1 e x2, né? x1 é 1, x2 é 1 também. Raiz reais iguais. Que é o que acontece, tá? Eu, na verdade, aqui tenho duas raízes reais iguais. Que é a fatoração desse polinômio. No futuro, a gente fala de fatoração de polinômio de grau n. Ok? Beleza. Mas, o que eu consigo ver é apenas um valor real. Eu tenho dois iguais, que equivale a um só. Uma raiz real. O delta deu zero. Aconteceu isso daqui. É bom, inclusive, se ligar nessa situação. O delta está dando zero. Todas as vezes que o delta der um número nulo, der um zero, isso vai acontecer. O valor de x que você encontrar será apenas um valor. Tá? Você não encontrará dois valores diferentes. Você encontrará dois valores iguais. Ou seja, um único valor real. Tá? Enfim. Então, quantos zeros eu tenho para esse exemplo 3? Um zero real apenas. Que é o valor que zera essa expressão. Beleza? Vou seguir para o próximo exemplo. Então, bora para o exemplo 4. Tá? O exemplo 4, eu tenho a expressão n de x. Eu quero zero nessa função. Então, eu vou zerar n de x. Ou seja, eu vou pegar a expressão menos x² mais 4x menos 5 e vou zerar. Tá? Para isso, eu vou usar a fórmula de básica que a gente acabou de ver no exemplo 3. Vou deixar ela, inclusive, aqui para os próximos exemplos. A gente vai estar também utilizando, ó. Tá? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Nessa situação, o delta equivale ao quê? A expressão menos b menos 4ac. Se liga. Tá? Isso se eu tiver o formato ax² mais bx mais c na função. Beleza? Então, se eu tiver esse formato, quem é o a nessa expressão? Menos 1. É o coeficiente do termo de segundo grau. Quem é o b nessa expressão? 4. Quem é o c? Menos 5. Bora lá achar o delta. Eu prefiro achar o delta separado e depois jogar na fórmula de básica. Tem pessoas que preferem já colocar tudo junto e resolver, mas a expressão fica grande. Você pode incidir em erro mais facilmente. Quando a expressão é muito grande, você vai fazer contas. Se liga. Ó só. Achando o delta, como é que fica? 4 ao quadrado menos 4 vezes. O a é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. E o c também é negativo. Também vou colocá-lo entre parênteses. Quando você tiver multiplicação de vários números e os números forem negativos, a partir do segundo é interessante que você coloque entre parênteses, até para que você não se confunda com a operação que está fazendo. Se eu não colocar o parênteses, fica parecendo uma sombra. E não é. É uma multiplicação. Tá? Se liga. Como é que fica? 4 ao quadrado, 16. Aqui eu tenho um jogo de sinal para fazer. O que é que eu faço? Multiplico tudo e aí vou fazer o jogo de sinal. 4 vezes 1, vezes 5, 20. Menos com menos, mais. Com menos, menos. 4 menos 20, menos 4. Se liga. Tá? Juntei. Positivo, negativo, subtraio e dá o sinal do maior. Então, bora. Daí, qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B, então, menos 4. Então, B é 4. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 sobre 2 vezes menos 1, que é o A. Aí, aqui eu tenho um probleminha. Qual é esse probleminha? A minha raiz quadrada é a raiz quadrada de um valor negativo dentro. A gente já falou em aulas passadas, já relembrou disso. Eu não consigo calcular a raiz quadrada de número negativo pensando em números reais. A gente está estudando função real. Tá? Então, nesse caso aqui, você não consegue, não existe raiz real. Tá? Você não consegue calcular o valor da raiz de delta. Toda vez que o delta der negativo, você não vai conseguir calcular a raiz de delta nos números reais, quando estiver trabalhando com números reais. Aí você tem que estudar um outro conjunto chamado números complexos, que não os interessa agora, porque eu estou estudando funções reais. Então, nessa situação, não existem zeros para a função n. Não vai ter zero da função n. n de x será zero. Nenhum valor de x que eu jogue aqui vai zerar essa função. Não tem nenhum número real que eu consiga jogar nessa expressão e vá zerar. Tá? Isso vai acontecer sempre que o valor de delta for negativo. Beleza? Se liga. Continuando. Bora lá, queridos. Exemplo 5. Exemplo 5. Eu tenho a expressão, tá? Da P de x. Eu quero zerar isso aí, porque eu estou procurando o zero da função. Então, estou dizendo que a expressão menos x quadrado... Perdão. x quadrado menos 4x mais 3 tem que ser zero. De novo, naquele formato, a x quadrado mais bx mais c. Eu vou usar a fórmula de Bhaskara, porque aqui é um polonômio completinho. Beleza? Nenhum dos termos é nulo. O a vale 1 coeficiente no termo de segundo grau. O b vale menos 4 coeficiente no termo de primeiro grau. O c vale 3. Termo independente. Se liga. Então, achando o valor do delta, menos 4 ao quadrado, tá? Jogando menos 4 no lugar do b, menos 4 vezes a, vezes c, viu o polvo? Então, bora. Menos 4 ao quadrado mais 16, né? Número negativo, levando o exponente para positivo. Beleza. 4 vezes 1, vezes 3, 12. Menos. Menos 12. Ou seja, 4. Não é negativo, não é nulo. É uma outra possibilidade do delta, ok? Então, jogando na fórmula de Bhaskara, x é igual a mb, que é menos 4. Então, menos b vai ser menos, menos 4. Vou fazer o jogo de sinal, bem bonitinho para não errar. Mais ou menos a raiz de 4, que é o valor do delta, sobre 2 vezes o a, que é 1. Beleza? Então, vai ficar o quê? Menos com menos, mais. Então, mais 4. Mais ou menos raiz de 4, quem é, meu polvo? 2, raiz quadrada, tá? Então, eu vou ter, o valor de x pode ser 4 mais 2, vou fazer bem devagarzinho, sobre 2, ou seja, 6 sobre 2, que dá 3. Ou, o valor de x pode ser 4 menos 2 sobre 2, que dá 2 sobre 2, ou seja, 1. Então, o que é que aconteceu nessa situação? Então, zeros da função, eu obtive 2, o valor de x é igual a 3, o valor de x é igual a 1, ok? Então, isso ocorreu porque o delta não era nulo, senão daria uma única resposta, nem o delta é negativo, senão eu não conseguiria achar a resposta. O delta sendo positivo, eu consigo encontrar duas respostas, diferentes inclusive, tá? Nesse caso, 3 e 1 são os zeros da minha função com lei p de x e domínio real, tá? Se liga, último exemplo. Último exemplo aqui, o exemplo 6, meu polvo. O que é que acontece? Eu quero zerar a função de lei o de x, ou seja, 2x ao quadrado mais 5x menos 3 tem que ser zero. Também um valor completo, também vamos usar a fórmula de Bhaskara, tá? Onde o A, naquele formato básico que a gente já escolheu, que eu toda hora repito, vale 2, o B vale 5, o C vale menos 3, ok? Então, calculando o delta primeiro aqui, o que é que ocorre? 5 ao quadrado, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Negativo, eu vou botar entre parênteses, se liga. Igual. 5 ao quadrado, quem é meu polvo? 25. 4 vezes 2, vezes 3. 8 vezes 3, 24. Eu não queria que desse bonitinho, não. Enfim, menos com menos, mais, ou seja, 49, ok? Eu não queria que desse bonitinho, não. Eu coloquei esse exemplo aqui a mais para não dar bonitinho. Eu não quero que ele dê bonitinho. Vocês vão entender o que eu quero dizer com não dar bonitinho. Vou botar aqui 2, me transformar aqui em 2, aqui em 2. O nosso improviso, que eu quero chamar a atenção de um detalhe, que o povo fica equivocado, angustiado. Então, eu vou chamar aqui de 2. Se eu chamar de 2, vai ficar 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. E aí, o que é que aconteceu? 25 mais 16, 41, né? 41, beleza. Então, o que é que acontece? A fórcula de básica vai ser menos b, então, menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 41, sobre 2 vezes 2. Ixi, Celso, o que é que acontece? Deixa eu pegar minha calculadora aqui, bonitinha. Por quê? Tem raiz quadrada exata de 41? Não, não tem. Mas tem raiz? Tem. É um número irracional. Ele só não é exato. Beleza? Então, o que é que acontece? Isso, o piloto caiu aqui. Olha só. O que é que acontece? O delta é positivo. Eu vou poder calcular a raiz, porém, não vai ser exato. Por que eu apaguei o 49? Porque ia dar raiz exata, ia dar 7. Eu não quero que você fique viciado apenas com raiz exata. Porque tem, inclusive, alunos, estudantes, que chegam aqui, ó, não tem como calcular. Claro que tem como calcular. Porém, é um valor inexato. Você pode escrever o seguinte, que x será menos 5, mais a raiz de 41, sobre 4. Ou x será menos 5, menos a raiz de 41, sobre 4. Então, quanto vale a raiz de 41? 41 raiz de 41. Aproximadamente 6 vírgula... Aproxima, com uma cada decimal. 6 vírgula 4. Aproximadamente. Beleza? Enfim. Então, se eu for colocar o valor aproximado, eu vou dizer aqui que x, né, 6 vírgula 4, menos 5. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 1,4, sobre 4. Ou seja, dividido por 4. Aproximadamente, né? Aqui eu já botei aproximadamente. Então, eu estou dizendo que x é aproximadamente 0,35. Tá? Eu consigo calcular, só não é exato o valor. Por isso que eu coloco aproximado. Mas deixando essa resposta, já é aceitável. E aqui é um número irracional, tá? Não é exato, mas é um número real. Se liga. Ou, né, 6 vírgula 4. Negativo com 5. Vai dar... Perdão, gente. Só um minutinho. Estou fazendo conta da calculadora para não errar nada. Então, aqui vai dar aproximadamente menos 11,4. E dividido por 4, dá menos 2,85. Se liga, ok? Então, esses são os zeros da função aproximadamente. Mas, óbvio, eu só zero ela, não se eu jogar esse valor aproximado. Não vai zerar. Se eu jogar o valor exato, que são esses aqui na expressão 1 do lugar do x, eu zero a expressão 1. O delta sendo positivo, independente da raiz ser exata ou não, sempre existirá dois zeros da função. Duas raízes, tá? Dois valores de x a serem encontrados, caso o delta seja positivo. Então, vou fazer um resuminho agora. Aguarda aí. Então, queridos, para finalizar a nossa aula, que foi um pouco grandinha, mas valeu a pena para a gente ver as possibilidades dos zeros da função. Isso é importante para eu ir à frente, construir função do segundo grau. Tá? A gente tem algumas possibilidades. A gente tem o seguinte, né? Resumindo os zeros da função, eu tenho o seguinte. Se a equação for incompleta, né? Porque quando eu vou calcular os zeros, eu vou ter a equação do segundo grau, tá? Eu aqui estou optando, se ela for incompleta, no formato ax² mais bx igual a zero, ou ax² mais c igual a zero, sempre tem duas raízes. Sempre tem. Nesse caso, uma delas é zero. Ou seja, sempre você vai achar x igual a zero nessa situação. Eu não quero fazer como um gravar, não, mas só para a gente fazer algumas conclusões. Nesse caso, a gente também vai achar duas, e as duas têm sinais opostos. Sempre assim, né? Se eu achar, porque pode ser que eu não ache, ou não acho nenhuma, ou não tem nenhuma. Se eu achar duas, elas terão sinais opostos. Ou não tem nenhuma. Eu posso pegar, por exemplo, essa situação aqui, ó. 2 menos 2x menos 4. E aí eu vou encontrar a seguinte situação. Menos 2x igual a mais 4. x² menos 2x², tá? x² igual a menos 2. Qual o número que eu levo ao quadrado e dá menos 2? Não existe. Não existe raiz real. Então, é uma situação aqui que pode ocorrer nesse formato incompleto em que eu não tenha nenhuma raiz, tá? Mas se tiver raiz, as duas terão sinais opostos. Será mais ou menos um determinado valor. Essa sempre tem uma delas vale zero, ok? Bom, e se for o formato completo, ax² mais bx mais c, quando eu igualo a função a zero? Tá igualando a função a zero e as expressões ficam iguais a zero. Eu tô procurando zero da função. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou calcular. Eu estou optando por isso aqui nas nossas aulas. Eu vou calcular com a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta for igual a zero, vai ter uma raiz real. Eu acreditei, mas enfim. Se o delta for menor do que zero, for negativo, não possui raiz real. E se o delta for positivo, sempre possui duas raízes reais, tá? Diferentes. Diferentes uma da outra. Quando eu falar raiz está, gente, isso aqui é o meu zero. É o zero da função. Não vai ter zero, raiz ou zero. Eu posso estar indicando pra função. Então, aqui não vai ter zero real, não vai ter raiz real. Aqui vai ter apenas um, ou melhor, não, desculpe. Delta igual a zero só possui um zero real, uma raiz real. Se delta for menor do que zero, eu não consigo calcular a raiz quadrada disso. Não vai possuir raiz real. Ou seja, não tem zero real, não tem zero da função. E se o delta for positivo, independente do valor, se a raiz for exata ou não, sempre vai ter duas raízes, ou melhor, dois zeros reais diferentes, tá? É isso. Resumindo. Espero que tenham compreendido a aula, gostado. Se aconteceu isso, curte, compartilha, se inscreve. E a gente continua na próxima aula com as nossas funções do segundo grau. Abração. Tchau.